Música Olá, seja muito bem-vindo a está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O Câmara discute a extinção da fundação e a implantação da Autarquia Municipal de Saúde. Símbolo de integração entre os povos, ponte da amizade completa 59 anos. Como presidente do COSUD, o governador Ratinho apresenta a União e ao Congresso Nacional proposta de endurecimento das leis penais. O DC Notícias Web está começando. Olá, nós abrimos esta edição falando de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, que teve como pauta a cobrança pela efetivação de políticas públicas para as pessoas idosas. O debate na audiência pública reuniu um grande público da terceira idade, representantes de entidades ligadas ao segmento e autoridades, para discutir a implementação de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Esse debate é muito necessário. Nós temos que falar mais sobre as políticas públicas para a terceira idade. Nós precisamos debater mais. Nós precisamos trazer na efetividade políticas públicas que possam contribuir com essa terceira idade. Então, hoje nós estamos propondo aqui, através dessa audiência pública, um debate amplo, onde nós vamos dar vozes a essas pessoas que passam dificuldades, que vão trazer para nós suas experiências, que vão trazer para nós os seus anseios. Nós temos aqui várias pessoas importantes desse cenário que estão contribuindo. Pessoas do setor público, também do privado e pessoas que fazem parte de associações e que contribuem para um melhor encaminhamento às políticas públicas. Nas explanações, houve cobranças pela inclusão, capacitação e qualificação, saúde preventiva e o fortalecimento da rede de apoio e assistência aos idosos. A gente já vem trabalhando há um bom tempo com essas condições. Porque eu faço parte de uma associação civil da terceira idade, Força das Águas de Foz do Iguaçu. Foi fundada há cerca de 10 anos e que vem trabalhando com alfabetização, com arte e cultura, com a inclusão à informática para os idosos. E a gente vem fazendo esse trabalho há um bom tempo. Nós já participamos de vários conselhos, do plano, inclusive dos planos, inclusive dos planos municipais dos direitos da pessoa idosa. O que está vigendo agora, nós fizemos em 2022. De 2022 a 2025. É um trabalho bastante, digamos, responsável. A gente tem que tomar bastante cuidado. Porque nós já não somos mais um país só de jovens. Agora nós estamos envelhecendo e precisamos dessas políticas públicas para que o idoso seja bem atendido. A partir da família até na própria sociedade fora das suas residências. Por isso as políticas públicas se fazem muito importantes. O secretário de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná destacou ações e o comprometimento do governo estadual com as políticas públicas destinadas à pessoa idosa. O cenário do envelhecimento no nosso país é algo que precisa de medidas urgentes. E por essa razão, por esse motivo, o governador Ratinho Júnior trouxe a pauta da política da pessoa idosa com status de secretaria de Estado. Eu assumi há um ano essa pasta porque já vem também fazendo um trabalho de longo prazo na Câmara dos Deputados, prevendo a questão da garantia de direitos, da política, do cuidado, porque nós precisamos cada vez mais nos cuidar e cuidar das pessoas à medida que elas envelhecem. E essa audiência aqui em Foz do Iguaçu é bastante oportuna, justamente porque a gente tem também a oportunidade de ouvir as demandas que o município precisa. Nós já temos aqui no Paraná a presença da Organização Mundial da Saúde em parceria com o Governo do Estado, que traz para nós a oportunidade dos municípios se tornarem cidades amigas à pessoa idosa. E falando dos trabalhos no Legislativo Iguaçuense, nessa quarta-feira os vereadores realizaram uma sessão extraordinária em que tramitam os projetos de lei para a extinção da fundação e a implantação da autarquia municipal de saúde. Trabalhadores da Fundação Municipal de Saúde lotaram o plenário da Câmara Municipal para acompanhar a tramitação dos projetos, que tratam da extinção da fundação e implantação da autarquia municipal de saúde. Com pareceres favoráveis e aprovadas as emendas aos projetos que extinguem a Fundação de Saúde e cria autarquia para o Hospital Municipal Padre Germano Lauque, projetos devem ser votados em dois turnos na próxima sessão extraordinária. Nós estamos bastante otimistas com esse projeto da autarquia. A gente está aqui para acompanhar as emendas hoje, mas a gente sabe que são ressalvas muito tranquilas e que a relatoria já esclareceu com a gente o que vai ser feito na emenda. Então a gente está bastante otimista. Esse projeto deve entrar em votação nessa quinta-feira. É um projeto que vai transformar bastante a situação da categoria, do atendimento. Explica um pouquinho para a gente. É isso mesmo. Com esse projeto, com essa aprovação da autarquia, vai ser feito um reconhecimento desses trabalhadores que trabalhavam na fundação. Os nossos serviços de saúde continuam, serão mantidos. Então a gente tem uma mão de obra muito qualificada e que vai continuar prestando esse serviço em saúde no município. Turistas e moradores de Foz do Iguaçu têm até o dia 7 de abril para votar nas Cataratas do Iguaçu e eleger a Maravilha Mundial da Natureza como o principal atrativo turístico da América do Sul. A premiação é conhecida como o Oscar do Turismo. As Cataratas do Iguaçu estão na lista de finalistas do WTA, World Travel Awards, considerado o Oscar do Turismo na categoria principal atrativo turístico da América Latina. O maior conjunto de quedas d'água do mundo concorre com outra atração brasileira, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Também concorrem ao prêmio Machu Picchu, no Peru, e o deserto do Atacama, no Chile. Para nós, eu acho que é um orgulho imenso participar desse prêmio tão importante que é o Oscar do Turismo Mundial. E ser escolhido entre destinos como Machu Picchu, Cristo Redentor, deserto do Atacama, mostra e demonstra que o nosso trabalho tem sido um trabalho reconhecido de todos os colaboradores que aqui estão diariamente para receber a todos os visitantes com alegria e com toda a hospitalidade. Acho que o mais importante para nós é isso. O orgulho de estar fazendo parte desse momento, de estar entre um dos selecionados, ele é muito, muito importante para todos nós. Mas o reconhecimento do trabalho feito, da sustentabilidade e da seriedade do trabalho que é feito aqui, isso é que mostra para todos nós que nós estamos no caminho certo e cada dia mais buscar ainda inovação, mas claro, com sustentabilidade e sempre visando a hostilidade dos visitantes que aqui vêm. É muito importante para todos nós, porque é uma maravilha natural mundial, né? Que a gente tem aqui do nosso lado, compartilhadas entre a Argentina e o Brasil. E é uma experiência única saber que nosso cantinho está nominado a um prêmio tão importante como ser reconhecido como atrativo, principal atrativo turístico em Sudamérica. Assim que é um privilégio para todos nós e por isso estamos unidos nessa missão que é votar pelas nossas cataratas esperando ganhar esse prêmio, né? A premiação tem como objetivo ressaltar a importância do turismo sustentável, inovações em serviços e a qualidade no atendimento. Para participar da votação é só entrar nesse site que aparece aí na tela, preencher o cadastro e escolher as cataratas do Iguaçu. A gente convida a todos, por igual, argentinos, brasileiros, a entrarem no site, a fazer a votação. Vai levar só um tempinho, mas escolheram as cataratas do Iguaçu como atrativo principal de Sudamérica. Estão todos convidados e também estão convidados a conhecerem os dois parques. Quando virem ao Brasil, fazer um tempinho para ir do lado argentino e os que estão em Argentina fazer um tempinho para vir do lado brasileiro, porque é uma experiência única, é uma experiência que permite viver a selva, permite viver a fauna, a flora do lugar. São sentimentos únicos, assim que estão todos convidados a experimentar esse destino tão valioso para a gente e um destino natural. Assim que estão todos invitados. Que a gente seja o escolhido se você participar, porque é um prêmio que tenha uma independência e ele é escolhido, e nós seremos escolhidos se você participar. Então, acesse o link aqui, vote nas cataratas do Iguaçu, vote nas cataratas da Argentina, que hoje nós somos as cataratas. Todos nós somos cataratas. E você que é de Foz, você que é de todo o Brasil, fica aqui o convite para conhecer não só as cataratas, mas todas as experiências que nós criamos. O amanhecer nas cataratas, o pôr do sol e agora o noite nas cataratas. Você é o nosso convidado especial para todas essas experiências. A seguir, Ratinho apresenta a União e ao Congresso Nacional Proposta de Lei para Endurecimento das Leis Penais. Estamos de volta com o DC Notícias Web agora falando que como presidente do consórcio de integração sul e sudeste, o COSUD, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. apresentou nesta terça-feira em Brasília sugestões dos sete estados-membros no campo da segurança pública ao ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco. As propostas foram formatadas no Pacto Regional para a Segurança Pública e Enfrentamento ao Crime Organizado, debatidas pelos governadores na décima reunião do COSUD em Porto Alegre, entre o fim de fevereiro e o começo de março. As leis fracas acabam fazendo cafuné na cabeça de bandido. Não é possível hoje você ter um criminoso que é condenado a oito anos de prisão e depois de dois anos ele já está na rua, muitas vezes cometendo crime novamente. E em alguns casos, que foi relatado inclusive por alguns governadores aqui, onde o policial prende dez, vinte, trinta, até quarenta vezes o mesmo criminoso e ele volta para a rua. Então, foi um projeto que nós estamos entregando de forma sugestiva e a gente espera, pelo menos foi bem recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado, para que ele possa ser debatido e automaticamente votado pelos nossos deputados e senadores. A Polícia Rodoviária dá início à Operação Semana Santa nas estradas paranaenses. Confira. A Operação da Polícia Rodoviária Federal ocorre em todo o país. Com o fim de semana prolongado pelo feriado de sexta-feira santa, o fluxo de veículos nas estradas federais cresce consideravelmente, o que provoca também o aumento no risco de acidentes. O trabalho de fiscalização na região oeste será intensificado nos trechos da BR-277 em Foz do Iguaçu até a BR-163 em Lindo Oeste, trecho de cobertura da Delegacia da PRF de Foz. Praticamente todo o efetivo atuará em escala de revezamento até domingo, último dia da operação. Amanhã a gente deflagra a Operação Semana Santa, visando diminuir os números de acidentalidade na região de Foz do Iguaçu e toda a circunscrição da Delegacia da PRF de Foz do Iguaçu. A gente tem mapeado todos os pontos críticos de acidentalidade aqui da nossa circunscrição e vamos realizar diversos comandos com relação à redução de acidentalidade. Então vamos realizar comandos de alcoolemia, comandos de ultrapassagem, comandos de cinto, de equipamentos obrigatórios e etc. A gente tem diversos acidentes que são ocasionados por excesso de velocidade, por ultrapassagem em local proibido, ultrapassagens que são feitas de forma forçada. Então visando coibir esses tipos de acidentes, a PRF vai intensificar ações com uso de radares, ações fixando viaturas em locais de ultrapassagem proibida, envolvendo também a questão de alcoolemia. Nós vamos mobilizar policiais que vão estar com o etilômetro para verificar se o usuário está ingerindo bebida alcoólica e pegando o veículo para dirigir. E estamos aqui para atender a população também. Os condutores que pretendem pegar a estrada neste feriado têm um canal de comunicação com a PRF por WhatsApp, que já conta com mais de 30 mil seguidores no estado e oferece informações das estradas e bloqueios, o que facilita o planejamento das viagens. A PRF possui um canal de atendimento ao público, de transmissão de informação. Então se hoje o usuário colocar no Google transmissão PRF Paraná, ela vai ter o acesso a esse canal de WhatsApp, onde são veiculados diversos informes relativos à rodovia federal. E com isso o cidadão consegue realizar uma viagem muito mais segura e muito mais organizada também. A seguir hoje é celebrado o aniversário da Ponte Internacional da Amizade. A pós-graduação UDC é um caminho estratégico para quem busca excelência acadêmica e destaque no mundo corporativo. Com uma ampla variedade de cursos, programas especializados e corpo docente renomado, a UDC oferece o suporte necessário para alcançar os seus objetivos. Seja na pesquisa ou na aplicação prática do conhecimento, aqui na UDC você está preparado para os desafios do mercado. Com mais de 140 laboratórios disponíveis, é possível aprimorar os seus estudos de maneira prática e inovadora. Pós-graduação UDC, mas pode chamar de futuro. Faça parte desta jornada. Entre em contato conosco hoje mesmo e transforme-se. A SEASA de Foz do Iguaçu estará fechada no feriado de sexta-feira santa. O movimento na SEASA de Foz do Iguaçu aumentou bastante nesses últimos dias por conta do ramadã e também pelos moradores que já se preparam para a sexta-feira santa, dia em que o local estará fechado para compras. A maioria é católico, é um feriado muito forte. Tem aqui no Paraguai, hoje o Paraguai está carregando bastante, hoje tem muito a ver no Paraguai, porque amanhã eles guardam muito feriado. Amanhã eles produzirem as chipas, os produtos deles, que na sexta-feira não fazem nada. Eles só comem, não comem carne, né? Então eles guardam muito feriado no Paraguai, porque é um país católico, bem forte lá. Então hoje vai ser um dia de... hoje e amanhã é bastante movimento? Bastante movimento. O pessoal sempre está procurando buscar para fazer também uma servidação, fazer um prato diferente. Aí depois de um sábado vem de novo, porque daí no domingo tem festa de novo. Amanhã, quinta-feira estará aberto normalmente, das 5 às 15 horas. Sexta-feira fechada e sábado volta normalmente, das 5 ao meio-dia. Esta peixaria reforçou os estoques em 40% para atender a demanda do período. A procura é grande por camarão, salmão, bacalhau e o seu José garante que não aumentou o preço do pescado e que hoje recebeu uma nova remessa de peixes. Chegou o peixe hoje cedo e vai chegar amanhã de novo. E agora nós falamos de oportunidades para estudantes. A Polícia Civil do Estado está com vagas de estágios para várias áreas de atuação. A Polícia Civil do Paraná está com 123 vagas abertas para estudantes do ensino médio, técnico e superior. As inscrições iniciarão no dia 25 de março e vão até o dia 2 de abril com vagas em 40 municípios do Estado. As vagas disponíveis estão divididas por escolaridade. Para o nível superior, são 100 vagas. Superior PCD, 12 vagas. Alunos do ensino médio regular terão direito a 5 vagas. Duas para médio profissional integrado, além de 4 vagas para nível técnico superior. As vagas de nível superior são para estudantes que cursam direito, medicina veterinária e ciências contábeis. O candidato deve entrar no site da Polícia Civil e preencher o formulário. Após isso, deve ir até a Central de Estágios do Paraná e se inscrever na vaga disponível. Para cada vaga, haverá 3 candidatos escolhidos. Eles serão classificados pela média acadêmica e depois serão chamados para uma conversa em uma das sedes da Polícia Civil. Símbolo de integração entre os povos. A ponte da amizade completa 59 anos. A data era 27 de março de 1965, um marco histórico na vida dos moradores da fronteira do Brasil com o Paraguai. Há 59 anos, era inaugurada a Ponte Internacional da Amizade. Mais do que uma estrutura de concreto sobre o Rio Paraná, a construção representa a boa convivência e a união de dois povos. A ideia de uma estrutura que ligasse os dois países surgiu entre os presidentes Alfredo Stroessner e Juscelino Kubitschek. A construção começou em 1956 e foi concluída em 9 anos. Para manter a navegação no Rio Paraná, foi idealizado uma estrutura sustentada por arcos. A obra trouxe trabalhadores de vários cantos do país. Aos 59 anos, essa bela senhora tem muitas histórias para contar. Já foi palco de manifestações, recebeu comboios de compristas. É notícia quando todos resolvem visitar o país vizinho de uma só vez, formando imensas filas. E representa até hoje a integração entre o Brasil e o Paraguai, promovendo o desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.